Como tenho tempo para ser feliz, para dançar, para celebrar a vida, o dinheiro corre atrás de mim. Ai, é isso aí! O dinheiro corre atrás de mim. Ele fala assim pra mim, Sueli, Sueli, me espera, eu quero ficar com você, porque você é feliz, porque você é próspera. Eu quero você! Eu não corro atrás do dinheiro. O dinheiro corre atrás de mim. Ele vem na quantidade certa, no momento exato. Por quê? Porque é diferente ser rico de ser próspero. Aquele que é rico está no mundo do finito. Casa, carro, etc. Se acabar, pau, pau. Agora, aquele que é próspero é interno. Onde quer que ele vá, onde quer que ele esteja, a prosperidade se manifesta, porque a prosperidade interna, da alegria, do equilíbrio, da sintonia com o cosmo, atrai a prosperidade, a abundância, a felicidade. Então, tenha tempo de ser feliz. Tenha tempo de ser feliz, para que você seja próspero e não apenas rico. Que rico, tão somente você vai viver com medo, medo de perder. Mas próspero, você vai despreocupar-se, porque está dentro de você e você atrairá tudo o que necessita, na hora certa, na quantidade exata. Viva os prósperos, viva todos que possuem tempo para celebrar a vida e para ser feliz. Namastê.